Sudeste do Brasil, 20 de maio de 1986, testemunhas pilotos da Força Aérea, avistamento de 21 OVNIs. Em 19 de maio de 86, o coronel Ziri Silva tinha ido a Brasília, ele acabou recebendo da presidência da nação, o nosso presidente Sarney, ele deixou a Embraer e assumiu a Petrobras. Quando ele vinha retornando para São Paulo junto com o comandante Alcir, de repente ele foi alertado pelo rato do avião de que tinha objetos estranhos no céu. E ele pediu orientação em que direção que estava, foi com o avião naquela direção e passou a perseguir um desses objetos. Isso foi se aproximando de São José dos Campos, depois um segundo objeto, um terceiro objeto, um quarto, foi um total de 21, um show de objetos. Houve uma, podemos dizer assim, uma espécie de tentativa de empadrá-los nos radares e nesse exato momento os objetos se afastavam. Desenvolviam movimentos inteligentes e qualquer tentativa de aproximação era muito difícil para os pilotos. Esse caso passou para a ufologia como um dos casos mais importantes da ufologia brasileira, porque o próprio ministro, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, veio a público e falou abertamente sobre esses objetos. Não só falou da presença desses 21 ovnis dos céus do Brasil, como também colocou à disposição os pilotos que levantaram o voo, três caças Mirage e três F-5, levantaram o voo a perseguir. E ele colocou à disposição os pilotos para falar sobre isso. Toda vez que é detetado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente, de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado e etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Eu acho que foi, em termos de ufologia nacional, em termos de ufologia até mundial, talvez tenha sido uma coisa inédita. Eu não conheço em nenhum momento militares, né, pilotos falando sobre esse assunto abertamente. Um caso que teve não só uma repercussão nacional, mas também isso foi de conhecimento do mundo inteiro. Vários órgãos da imprensa e outros países também deram destaque, porque foi um fato importantíssimo que ocorreu dentro da casuísca brasileira. Os cientistas tentaram explicar o fenômeno UFO como sendo um balão, como sendo um nuvem, como sendo um reflexo e outras coisas que não faziam sentido. Então eu acho que a aeronáutica voltou atrás, refletiu sobre a não aceitação do fenômeno UFO por parte dos nossos cientistas e resolveu não falar mais sobre o assunto. Em 1991, nós estávamos acompanhando um programa de televisão em rede nacional e na oportunidade o ministro da aeronáutica, Sócrates Monteiro, que era de outro governo, ele estava abordando assuntos relacionados à aeronáutica e o apresentador de televisão, ele perguntou sobre os discos voadores. O ministro respondeu que em 30 anos de aeronáutica que ele tinha, jamais havia ocorrido um único incidente envolvendo objetos voadores não identificados. E naquele momento eu fiquei um tanto revoltado, porque seis anos antes nós tínhamos a informação do ministro, dos pilotos, de que perseguiram objetos voadores não identificados. E nesse período também foram registrados casos de abduções. Nessa época, um dos grandes pesquisadores brasileiros acompanhou de perto essa questão da abdução e pesquisou, constatou realmente um caso autêntico de abdução nesse mesmo período. Eu e minha prima Débora, nós fomos numa discoteca, né, num dia de sábado, no dia 14 de junho de 86. E ao chegarmos lá na discoteca, nós íamos nos encontrar com um amigo. Só que esse amigo, ele não tinha ido naquele dia, então nós tivemos que sair mais cedo da discoteca. Então, quando foi mais ou menos em torno das 11h30 da noite, nós resolvemos voltar para casa, né. E nessa noite, eu ia dormir na casa da minha prima, porque ficava mais próxima da discoteca. Então, nós saímos da discoteca, fomos pegar um ônibus. Nós ficamos no ponto do ônibus até um, mais ou menos uns 20 minutos esperando. E quando nós pegamos o ônibus, nós sentamos no banco de trás e nós fomos conversando, né. Aí chegou um determinado momento que a minha prima, ela falou assim para mim, Bete, olha que estranha aquela luzinha, até parece que está seguindo o ônibus, porque nós olhando assim pela janela do ônibus, a gente via aquela luzinha acompanhando, né, o trajeto do ônibus. Até eu olhei assim para ela e falei assim, ah, Débora, deve ser um avião, um balão, qualquer coisa, impressão, né. Depois que desceram na rua Cânima do Canadá, elas caminharam a pé e a luz de repente se afastou e sumiu, desapareceu. Aí até deu um alívio, né, nós pensamos assim, ainda bem que isso aí foi embora, sumiu. Só que ao chegar lá na rua da casa da minha tia, que era uma rua sem saída, no fundo assim, tinha um campo de futebol assim, enorme, né. Aí quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com um objeto parado, imóvel. Ele estava assim, mais ou menos a uns 5 metros de altura, assim. Aí passou-se alguns anos, né, a minha prima, ela foi morar na Inglaterra e eu fiquei, continuei morando aqui em São Paulo. Só que ela, lá na Inglaterra, ela começou a ter lembranças, imagens de seres e eu também comecei a ter lembranças, né, de seres. Aí nós resolvemos procurar um ufólogo, né. Aí foi quando nós fizemos a regressão de memória. Aí a gente conseguiu lembrar o que aconteceu quando a gente viu aquela luz parada lá no campo de futebol. E essa luz, ela... Quando nós fizemos a regressão, nós conseguimos nos lembrar o que tinha acontecido. E o que aconteceu foi o seguinte, quando nós nos deparamos com essa luz no campo de futebol, do objeto estava descendo um... da parte central embaixo, uma luz. E pra frente tinha um ser, um ser no chão e outro mais perto desse cone de luz. E quando nós vimos aquilo, nós nos sentimos, assim, impulsionadas à indireção daquilo, daquele objeto, daqueles seres. E nós fomos caminhando, mesmo contra, assim, contra a nossa vontade. Era como se algo, assim, nos chamasse. E aí nós entramos nesse cone de luz, né. E a gente subiu, subiu, assim, flutuando no ar. E quando nós entramos dentro do objeto, tinha mais outros seres lá dentro. Dois pegaram e conduziram a minha prima pra uma outra sala e outros dois me conduziram pra outra sala. E, nessa sala, eles me deitaram numa espécie de cama, né. Uma cama, assim, baixinha, sem nenhum outro, assim, apetrechos, né. E eu queria sair dali, eu queria me movimentar, sair dali, mas eu não conseguia sair dali. Eu tava, assim, eu tava me sentindo, assim, apavorada de estar naquele local, né. Aí esse que tava do meu lado, ele se aproximou com um... Eu vou dizer assim, com uma espécie, assim, de fio, que tinha, tipo, um ganchinho na ponta com um... Com uma esfera pequenininha, assim, tipo, o tamanho da cabeça de um alfinete. E ele foi se aproximando com aquilo perto da minha narina. E eu, quando eu vi ele se aproximando com aquilo, eu fui ficando, assim, apavorada. Porque, pela forma que ele veio, eu senti que ele ia colocar no meu nariz, né. E aí ele foi se aproximando com aquilo e foi colocando. E é interessante, assim, eu tô na terra falar que eu tava, assim, paralisada. Eu não conseguia me mexer. Aí eles foram colocando aquilo no meu nariz e tinha essa telinha que ficava, mais ou menos, numa posição meio diferente de mim. E eu fui vendo aquela, assim, tipo, parecia o contorno, assim, da minha cabeça e o percurso que aquilo tava fazendo, aquele fio, né. E ele chegou, mais ou menos, aqui na altura da base da minha nuca. Muitos casos desse tipo que tem ocorrido no Brasil, nós temos investigado muitos casos. E, praticamente, é semelhante. A forma como isso ocorre é igual no mundo inteiro, praticamente. Eles não passam, assim, nenhuma emoção. Assim, eles parecem, assim, ser bem frios. E a boca é só uns lados, assim, bem fininhos. Não tem orelhas. O nariz são só dois furinhos, né. E a pele é uma pele que lembra a pele de larga ticha. Elas narram seres pequenos, de 1,20m, 1,30m de altura. Cabeça grande, olhos grandes. Não tinha nenhum tipo de pelo no rosto. E, pelo menos, eles mantiveram as duas. Pelo menos umas seis horas dentro de uma nave, fazendo uma série de exames. A bolinha, ela ficou dentro do... Ficou dentro da minha cabeça. E... E depois de alguns anos, né, depois que eu fiz a regressão de memória, que eu fiquei sabendo que isso tinha ficado dentro de mim, eu fiz uma ressonância magnética, para ver se o objeto ainda se encontrava, né, dentro de mim. Só que o objeto, ele já não estava. Tchau. E aí E aí E aí E aí